Fala aí galera, então, hoje o vídeo começa até diferente assim, é um vídeo bastante desagradável de fazer, cara, mas que eu acho que precisa ser feito, saca, que precisa ser comentado, precisa ser dito mesmo, porque a gente age de forma como se certas coisas não acontecessem mais, né, como se a gente, porra, no século XXI isso não acontece mais, né, cara, mas rola. E eu já recebi essa notícia que eu recebi há um tempo atrás, e essa semana eu tô passando por diversas situações e acabei não conseguindo dar atenção, né, devida pra isso, mas deixei separado pra ver depois, e comecei a ver isso hoje, né, que eu tô gravando esse vídeo aqui, hoje é dia 26, e cara, foi bizarro assim, porque eu tava num ritmo tão acelerado, fazendo um monte de coisa, eu comecei a ver isso aqui, foi baixando a minha bola assim, cara, de um jeito que eu não consegui ver tudo. Tu sabe o que tinha pra ver, e eu vou meio que passar essa informação junto com vocês, e eu acho que, cara, vocês vão falar, pô, mas você vai fazer um vídeo pra gente ficar com baixo astral e tal? E eu acho que sim, cara, eu acho que faz parte do processo a gente ver coisas bizarras, às vezes, pra gente se tocar, né, cara, de que certas coisas acontecem, pra gente não ficar alheio a isso, né, pra gente também ficar atento, né, cara, a esse tipo de coisa. Então, às vezes faz parte, cara, a gente saber das merdas que acontecem também, saco? E pra vocês que não fazem a mínima ideia do que eu tô falando, cara, a Activision, né, como vocês estão vendo aqui, a Activision Blizzard tá sendo processada pelo estado da Califórnia, por um monte de coisas, cara, muito bizarras, e eu vou ler com vocês essa matéria que foi postada, né, na Bloomberg, como já é de costume, e eu vou ler a matéria, né, cara, nessa matéria, inclusive, tem aqui um print de todo o processo, né, que foi feito, pra quem tiver estômago, né, bastante, assim, disposição e estômago pra ler essas 29 páginas aqui, se vocês lerem alguns pedacinhos já vai ser o suficiente pra vocês ficarem meio com indigestão, né, mas eu vou ler essa matéria da Bloomberg, que é pequena, assim, mas descreve, eu acho, que é tudo que vocês precisam saber, né, de essencial sobre o que tá rolando, cara, então vamos nessa aí, sem mais delongas. A gigante dos videogames Activision Blizzard, fabricante de jogos como World of Warcraft e Diablo, promove uma cultura de menino de fraternidade, fret boy, cara, acho que é tipo, cara, eu não vou falar como se eu soubesse exatamente o que significa isso, né, mas eu acho que é o que a gente tá acostumado a ver em filmes americanos, onde você tem aquelas fraternidades de faculdade, né, onde os caras são os fodões, e provavelmente isso deve ser algum tipo de nome que eles dão pra esse tipo de cultura, ou de comportamento machista, onde os homens se sobrepõem sobre as mulheres ou alguma coisa desse tipo aí. Mas eu acho que ela vai descrever um pouco disso durante a matéria. Então, promove uma cultura de menino de fraternidade, na qual as funcionárias são submetidas a assédio sexual constante, remuneração desigual e retaliação de acordo com uma ação movida pelo Departamento de Trabalho e Moradia da Califórnia. Uma investigação de dois anos feita pelo órgão estadual descobriu que a empresa discriminava as funcionárias em termos e condições de emprego, incluindo remunerações, designação, promoções e demissão. A liderança da empresa falhou sistematicamente em tomar decisões, medidas, para prevenir a discriminação, assédio e retaliação, disse a agência. De acordo com a reclamação apresentada na terça-feira no Tribunal Superior de Los Angeles, as funcionárias representam cerca de 20% da força de trabalho da Activision, e essas estão sujeitas a uma cultura generalizada de trabalho de rapazes de fraternidade, incluindo o rastejamento de cubos, no qual as funcionárias bebem grandes quantidades de álcool enquanto se arrastam por vários cubículos no escritório e frequentemente se envolvem em comportamentos inadequados em relação aos funcionários. Mano, eu não sei se vocês conseguem visualizar esse bagulho na cabeça assim, cara. Eu não sei se vocês sentem com isso, mas cara, me dá uma parada, mano. Que porra, velho. É difícil descrever assim essa parada, na moral mesmo, mano. Continuaremos. A agência alega que funcionários do sexo masculino jogam videogame durante a jornada de trabalho enquanto delegam responsabilidades às funcionárias, participam de brincadeiras sexuais e brincam abertamente sobre estupro, entre outras coisas. As funcionárias alegam que não participam de promoções pela possibilidade de engravidar. Foram criticadas por terem saído para buscar filhos na creche e expulsas da sala de lactação para que os colegas do sexo masculino pudessem usar a sala para reuniões, diz a denúncia. As funcionárias que trabalhavam para a equipe do World of Warcraft observaram que os funcionários e supervisores do sexo masculino batiam nelas, faziam comentários depreciativos sobre estupro e se envolviam em comportamentos degradantes, alega a agência. O processo também aponta que uma funcionária da Activision que tirou a própria vida durante uma viagem da empresa com seu supervisor. A funcionária havia sido submetida a intenso assédio sexual antes da sua morte, incluindo fotos nuas distribuídas em uma festa de feriado da empresa, diz a denúncia. A agência busca uma liminar forçando o cumprimento das proteções do local de trabalho, bem como salários não pagos, ajustes salariais, salários atrasados e perdas de salário e benefícios para as funcionárias. Valorizamos a diversidade e nos esforçamos para promover um local de trabalho que oferece inclusão para todos. Não há lugar em nossa empresa ou setor ou em qualquer setor para má conduta sexual ou assédio de qualquer tipo, disse um porta-voz da Activision Blizzard em um comunicado. Levamos todas as alegações a sério e investigamos todas as reclamações. Nós nos cansamos... Cara, agora que eu vi que o posto está mutado. Nossa, ainda bem que eu não estou mutado. Jesus. Ok, continuando, cara. Disse o porta-voz da Activision Blizzard em um comunicado. Levamos todas as alegações a sério e investigamos todas as reclamações. Nos casos relacionados à má conduta, foram tomadas medidas para resolver o problema. O DFEH inclui descrições distorcidas e, em muitos casos, falsas do passado da Blizzard. Temos sido extremamente cooperativos com o DFEH ao longo da sua investigação, incluindo o fornecimento de dados extensos e ampla documentação para eles se recusar. A nos informar quais problemas perceberam, continuou o comunicado. O quadro que o DFEH pinta não é o local de trabalho da Blizzard de hoje. Essa frase é muito estranha, né? Não é o de hoje, mas era o de antes. Como assim? Disse a empresa. Causa das ações, discriminação do emprego, de causa do sexo, retaliação, falha em prevenir discriminação de assédio e remuneração desigual. Bem, tem aqui, novamente aqui, vou deixar o link dessa matéria na descrição do vídeo. Aqui tem o link para a documentação toda do processo que está sendo feito, para quem tiver disposição de ver a fonte disso aqui, porque não é brincadeira, não é um boatozinho que está rolando. E eu acho que já aconteceu um monte de coisa, né, cara? Eu estou postando isso para vocês extremamente atrasado já. Isso já está rolando há alguns dias. Parece que outros funcionários, ex-funcionários da Blizzard, já começaram a aparecer se manifestando para confirmar que isso aqui acontece. Então, cara, isso aqui é literalmente a merda no ventilador, né? Jogada sem piedade nenhuma, né, velho? Então, cara, a gente saiu aqui do âmbito de, ah, o World of Warcraft não está legal, a atualizaçãozinha não está legal, para um âmbito, né, cara, de uma podridão, né, cara, dentro da empresa que não tem muito do que voltar, né, cara? Porque, aparentemente, já foi decidido. Eu não sei muito bem como é que está o processo agora, cara. Tem muita coisa para se atualizar e eu acho que vocês vão conseguir achar informações sobre isso em outros geradores de conteúdo que acompanham mais fortemente e são mais ligados emocionalmente à Blizzard, né, cara? Até recomendo muito o Lorde Mons, é grande parte do conteúdo que eu vi também pelos vídeos dele, né, cara? É um cara que está aí acompanhando a Blizzard, o World of Warcraft e derivados desde sempre. Inclusive, eu estou acompanhando bastante ele e outros geradores de conteúdo que hoje não sei nem se vão continuar jogando o World of Warcraft depois disso, né, cara? Eu fico me imaginando como seria para mim também lidar com a situação dessa, com uma empresa que se comporta com isso aqui. Porque, velho, isso aqui é muito bizarro, mano. A descrição, eu vi alguns pedaços de coisas no documento e é muito bizarro que esse tipo de coisa tenha acontecido e tenha ficado meio que por aí mesmo, sabe? Assim, quem está no comando dessa parada não tenha feito alguma coisa a respeito disso. É bizarro, cara, é bizarro. Só é bizarro, assim, saca? É bizarro porque eu acho que para muitos de vocês o pensamento é o mesmo tipo, caralho, mano, esse bagulho ainda acontece, velho. Caralho, caralho, ainda acontece essa parada. Acontece, mano, acontece, tá ligado? E acontece muito próximo, né, cara, assim, da gente, né? Muito próximo de produtos e empresas e marcas que a gente conhece, né, cara? E é muito foda essa parada. Então, isso aqui, mano, eu acho difícil que, assim, a gente vamos dar o benefício da dúvida de Ah, pode ser um mal entendido. Cara, não tem como ser um mal entendido, tá ligado? São vários funcionários, várias pessoas. É muito difícil, assim, de entrar nessa margem de, cara, sei lá, está rolando uma perseguição de ex-funcionários, né, cara? Um colunho de ex-funcionários. É o estado da Califórnia processando, né, cara? Há dois anos fazendo uma investigação. Então, meio que já foi, né, cara? E isso aqui é um marco pra Blizzard muito sinistro, cara. Porque eu acho que nesse ponto aqui, eu acho que muita gente não vai querer mais se envolver com a empresa, tá ligado? É tipo, é o pé no caixão mesmo, tá ligado? É a sensação de pé no caixão da Blizzard porque é o tipo de marca que dificilmente ela consegue ser afastada, né? Então, eu não sei, cara, exatamente o que dizer a mais pra vocês, sacou? Eu não sou, ou já fui o consumidor da Blizzard há muitos anos atrás. Eu joguei Diablo 2 por muito tempo, né, cara? Foi um dos primeiros RPGs que eu joguei na minha vida, assim. Acho que me introduziu, né, cara, pra várias outras coisas. Eu parei de consumir, mas sempre respeitei, né, cara, o que a Blizzard construiu dentro do universo dos games, dentro do universo dos MMORPGs. RPGs, e hoje é foda, né, cara? Ver um bagulho desse, assim, é meio bizarro, assim. Eu não sei exatamente como sentir as coisas, sacou? Mas é inevitável que você crie um certo filtro, né? Quando você olha pra empresa a partir de uma situação como essa aqui, de uma bizarrice, né, como essa, né, cara? Então, eu vou me restringir a só passar essas informações pra vocês, cara. Deixar aí os links pra que vocês façam suas próprias pesquisas. Recomendar o canal do Lorde Mons também, que é um canal brasileiro, né, cara, que faz isso. Mas, obviamente, tem vários outros canais gringos também que estão falando sobre o assunto. E dizer pra vocês que eu não sei exatamente o que mais dizer, cara, além de ficar realmente, assim, chocado mesmo, cara. Eu confesso que fico chocado, tá ligado? Eu acho que eu gostaria muito de realmente estar nessa realidade onde a gente... Onde esse tipo de coisa não acontece mais, né? No nosso século, esse tipo de coisa não acontece mais, não faz sentido, né? Então, no meio de tantas coisas, né, que a gente fala que é mimimi, não sei o quê, que é choro... Ainda acontece esse tipo de merda, né, cara? Então, é meio bizarro, tá ligado? Então, eu vou me restringir aqui esse momento a só deixar a informação aí pra vocês. Passar isso pra vocês, mostrar que o nosso mundo ainda precisa de uma certa limpeza, né, cara? Ainda tem muita merda acontecendo por aí que a gente não fica sabendo. Muitas pessoas sofrendo coisas que não deveriam, né? Então, é isso, galera. Tá aí, é um vídeo escroto, mas é uma informação que eu acho que não pode ser amaciada, tá ligado? Ela tem que ser passada. As pessoas têm que ficar sabendo que essa merda tá rolando. Beleza? Então, sei lá, os comentários estão livres aí pra vocês falarem o que vocês quiserem. E essa parada, demorou? Aquele abraço pra vocês. Fui. 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 Fui.